A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6, versículos 53 a 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o Mar da Galiléia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. Nos povoados, cidades e campos, aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Caríssimo irmão, caríssimo irmã, me diga por esse mundo afora, se existe alguma igreja na qual os pobres não procurem ajuda. De uma forma ou de outra querem tocar em Jesus através da presença da oração, dos sacramentos, da caridade, da ação social da igreja. Por quê? Aqueles que são discípulos de Jesus, de uma forma ou de outra, continuam a ser ponta de lança no acolhimento especialmente dos mais pobres. É fácil? De jeito nenhum. Porque não é que o pobre, o mendigo, o esmoler, que a pessoa seja agradável. Não. Às vezes ela está tomada até por drogas, bebidas, etc. Como nos faz bem, tantos de nós que temos contato, como é também a minha experiência, com a recuperação de pessoas que vêm da droga ou com a acolhida. No nosso caso, nós temos um grande centro de acolhida de pessoas saídas da rua, na nossa diocese de Belém. Mas você pode andar pelo Brasil inteiro às iniciativas. A igreja e os cristãos têm que fazer duas coisas. Acolher, como Jesus fez no evangelho que ouvimos. Tanta gente que ia até ele. E o outro movimento é ir ao encontro. Olhando no horizonte, pensando especialmente nos mais pobres, nos mais necessitados. A palavra de Deus que nós ouvimos no início desta semana, cria uma sensibilidade especial para aqueles que sofrem mais e que acorrem a nós como cristãos católicos ou que acorrem à vida da igreja nas nossas paróquias e comunidades. É a palavra de vida eterna. A palavra de vida e a gente que 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 a gente que